A falta de acesso a absorventes é um detalhe do problema relacionado à pobreza menstrual. Essa realidade evidencia desigualdades sociais e, frente a isso, o município de Ilha Grande acolheu um trabalho de conscientização sobre a pobreza menstrual e o empoderamento feminino. Vamos acompanhar a reportagem. A pobreza menstrual é uma realidade que afeta, especialmente, pessoas de baixa renda. Por isso, mulheres de Ilha Grande do Piauí foram contempladas com absorventes ecológicos através do projeto Rebo, que contou com a parceria de costureiras e outras profissionais voluntárias da região. A finalidade é combater a pobreza menstrual. Foi muito gratificante, porque para mim foi um domingo maravilhoso, porque eu gosto muito de ajudar. Eu sou uma criatura da minha rua que eu ajudo bastante as pessoas, tanto na doença, como levar para pronto-socorro, para tudo. Então, a Darluz me fez o convite, eu participei, costurei, a gente se reuniu a turma todinha, a gente colaborou, fez almoço, todo mundo almoçou junto. Então, foi uma festa muito boa e muito gratificante. E eu gostaria que viesse mais para cá. Eu me senti muito honrada de ser convidada para esse projeto, pela Darluz, pelo pessoal da Amic, que é um projeto muito importante. Aqui na nossa região temos muitas pessoas que precisam de absorventes e não têm acesso, né? Por falta de dinheiro, também de políticas públicas, né? Então, eu me sinto muito gratificante de poder ajudar. Pessoas da comunidade e membros do Projeto Rebú participaram de uma roda de conversa na tarde de quarta-feira sobre higiene pessoal e também sobre tabus para desmistificar o assunto e promover mais conscientização. As ações do projeto estão concentradas no norte e nordeste do país. A higiene menstrual é um direito e uma questão de saúde pública. Nisto está a motivação pela confecção de absorventes ecológicos e diálogos necessários. Milhões de meninas e mulheres sofrem de pobreza menstrual. Isso se intensificou muito pós-pandemia e dado o cenário econômico que a gente está vivendo. Então, milhares de mulheres já estão em pobreza e não vem na cesta básica o artigo que é o absorvente. Então, a gente trouxe essa tecnologia do absorvente ecológico, que ela pode usar por até três anos e sair da pobreza menstrual. Muitas pessoas deixam de ir à escola ou se privam de atividades por conta da dificuldade de manter a higiene íntima. Hoje já tem um dado oficial no Brasil que uma em cada quatro meninas falta na escola por não ter o absorvente. Então, quando não tem esse artigo disponível na escola, ela vai faltar. E isso é uma dificuldade muito grande que a gente está lutando para que tenha mais políticas públicas para dar o acesso para que ela não falte por falta de um absorvente. Os absorventes não são tidos por lei como item de higiene básica e esta escassez quanto à higiene pessoal de muitas mulheres é uma agravante. Iniciativas de prevenção e combate são essenciais. Todo projeto que vem, que é para o bem da cidade, a gente abraça de coração e esse em especial é lidando com jovens, com adolescentes muito carentes. Por quê? Porque às vezes os pais não têm condição de atender financeiramente a essa necessidade que é a pobreza menstrual. E as meninas vindo com isso, capacitando alguém que vai produzir, que vai distribuir nessas comunidades mais carentes, é para nós ganho. Mas o que eu penso também é que, ao mesmo tempo, elas têm que estar conscientes, além de estar ajudando o meio ambiente nessa função, elas vão estar contribuindo com elas mesmas. A pobreza menstrual afeta a saúde física e também mental de quem se encontra nesta condição. Então, é prioridade.